Caraca, que bicho doido! Esse é uma cacatua preta. Caramba, que animal. Olha que top esse bicho, mano. Gente do céu. E a garra dele é afiada, eu sinto que ele tá prendendo com firmeza no meu braço. Esse é um bicho top que você tá na mão. Caramba, e o bico dele é diferente, a cauda dele é diferente. Esse bicho vem lá da Oceania, cara. Olha que top. Essa também, essa aqui é uma muluca, uma cacatua muluca, e esse aqui é uma cacatua negra. Enaldinho. Enaldinho, é, 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 Enaldinho, é, 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 é. Bem-vindos à Casa dos Bichos, Enaldinho. Cara, a gente primeiro vai fazer um treino com você pra ver como é que você sai. Porque você é muito novo, você sabe quem é Hitchcock? Cara, de cabeça. Não sabe, Hitchcock é um escritor. E tinha um livro que ele escreveu, Os Pássaros. E aí, no meio da cidade, eram corvos. E as pessoas eram mortas, atacadas por corvos. Esse era um filme tipo de suspense, terror, virou filme, depois era um livro, virou filme. Algo similar. Não, porque assim, você, eu preciso que você esteja bem, porque vai ter passado no pé. Toma, agora você vai estar cercado por aves aqui. Nós precisamos fazer um treino primeiro. Tipo, é o seguinte. Esse é qual? Esse aqui é um Lores. Lores? É. Bonito ele, hein? Mas é o primeiro treino seu. Brinca com ele um pouquinho. Legal. Isso é uma coisa linda. Assim, para o que eu já passei aqui no canal do Richard, em nenhum outro vídeo, isso aqui está tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo. Está de boa. Está de boaça. Pô, aí é de boa. Fica aí, fica aí, fica aí que eu vou fazer um, só vou fazer uma coisinha, um teste aqui. Esse agora é o teste final, tá? Mas aí, aí, não sei se é muito legal isso que você está fazendo, não. É isso que nós estamos, estamos vendo como é que vai ser o negócio aqui. Ah! Tá, isso está indo bem, isso está indo bem, está indo bem. Está indo bem, tá. Você vai ter seis, sete aves em cima de você, com bicos maiores que esse, brincando com você. O que você passou na minha orelha? Só para entender assim. Uma mão. Aí. Ela achou uma mão. Está ótimo. Tá. Essas aves, elas vêm do mundo todo. São, vem, são lores, tem cacatuas, tem bichos africanos, tem turacos. E a experiência vai ser essa. Nós vamos entrar nesse recinto e você vai interagir com todas essas aves. Tá. E elas estão muito ansiosas, porque elas estão esperando esse momento, é a primeira hora da manhã, tem a alimentação. Então já vai deixando seu like que nós vamos meter esse cara lá dentro. E vocês já sabem que vai ser bem legal e divertido. Pronto? Tô com um pouquinho de medo, gente. Mas olha, só que eu falo que tá com o Richard aqui, eu tô confiando que não vai acontecer nada. E olha só, gente, sério. Não, eu nunca falei que não ia acontecer nada. E em algum momento eu falei que não ia acontecer nada, eu vou te ajudar aqui a tirar esse negócio nojento aqui. Ah. Pera. Nossa. Ah. Ah. Esse aqui ainda tá em treino para poder entrar aqui dentro, porque não é desse jeito. Você vai chegando, chegando, entendeu? Muito bem. Você vai carregar isso. Deixa eu te plantar. Olha como eles estão, ó. Vê se eles não estão ansiosos esperando você. Gente do céu. É muito pássaro, cara. Eu não conheço que eu acho legal, é que eles estão totalmente diferentes. Calma, Richard. De calma, pera. Deixa eu me preparar, cara. Só. Caraca, velho. Quando eu abrir, você entra de uma vez e vai ali, olha. Ali no meio, tá? Tá. Tranquilo. Ó, come uma castanha. Isso. E boa sorte. Vai, vai, vai. Pode ir. Cheguei, papai, cheguei, papai, cheguei, 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 meu Deus do céu, cheguei. Esses coloridinhos aqui, ó, eles são lores. Eles só comem frutas, tá? Tá. Essa que tá aqui agora mordendo a sua orelha, ela só vai comer castanha. Então você vai ter que pegar uma castanha. Toma, segura aí. Tá muita confusão, cara. Essa aqui, ela quer isso aqui, ó. Tá. Dá uma castanha pra ela. Vamos chamar a queca aqui. Tem um vermelho ali que é bonito pra caramba. Como é que chama? Loca, 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 loca. Ali, olha. Esse vermelho, ele é lindo, cara. Nossa. Olha, e cada uma tá ganhando só espaço aqui no meu corpo, hein? Tá indo bem, tá indo bem. Cosquinha. Que top, mano. Caramba, Richard. Cara, que experiência doida, cara. Meu Deus. Ai, ai, gente. Ele não cai, não? Esse aqui, esse aqui. Eita, tá me becando. Gente do céu. Cos, mano. Nossa, mano. Morreu, mano. O quê? Passarinho. Isso é sério mesmo? Sim. Por quê? Acho que o pai é melhor para a gravação, mano. O passarinho, alguém pisou nele? Não, eu acho que você pisou nele, cara. Mentira. Esse pássaro, ele fingiu de morto? Ele fingiu de morto. Gente. Morto. Morto. Não pisca. Respiração, vai. Respiração boca a boca. Gente do céu. Deixa eu ver. Viveu. Ai, milagre. Milagre. Ai, milagre. E é só esse pássaro, esse finge de morto? Esse... É. Não, ele também, esse finge de morto. É, para pegar o coveiro. Ok. Nasce. Olha quem você quer. Põe o braço aqui. Olha que lindo esse carro, mano. Cara, esse pássaro... Esse é um duraco. Olha que africano. Ele parece um jurosauruzão também, né? Lindo, né? Pode pegar com o dedinho assim, dá na boca dele, que ele vai pegar. Gente do céu. Caiu uma gosta suspeita em mim. Cagou? Talvez alguém tenha feito as necessidades em mim. Uma temperatura diferente essa gosta? Uma temperatura exótica ali. Toma. Toma. Que coisa linda hoje. Não é top isso aqui, mano? Top demais, cara. Que loucura. Toma, segura aqui. Cara, você sim, acho que aí consegue juntar 10 em cima. Já tinha, quase. Já tinha, hein? Acho que já... Pô, eu estou falando para vocês, tá? São uma das experiências mais loucas. Olha, tem alguém comendo a minha orelha. Minha orelha, minha orelha. Ai, 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 ai! Ai, ui, ui, ui. Calma, você não precisa ficar bravo. Eu sei que você gosta. Que experiência incrível. Aquele ele tá comendo com a mão, ou é impressão minha? Ah, ele segura com a mão a castanha. Gente, que da hora. Toma aqui, ó. É, bebê. Ai, bebê, quase que caiu. Uma mão que o Rígido colocou na minha orelha tá sendo disputada até agora. Juro, até agora os passos estão querendo. Achei que esse vídeo ia ser uma coisa mais hardcore, igual... Agora você não achou qual que é o bicho aqui, na tua opinião, olhando aqui, de todos, o bicho mais elite que tem aqui. Tem um bicho que que é elite. Que mais... Mais elite. Não, elite. Elite é em todos os aspectos que eu quero dizer. Eu acho que é esse aqui mesmo, não? Não. Que é diferentão, africano. Igual você falou. Não, esse tem... Não é, não é. O branco. Não é. Caraca, agora eu tô... Aquele ali? Aquele é o que? O gavião? Aquele é uma cacatua preta, mano. Aquele é outro mundo, cara. Isso aqui... E o que é isso? Porque tem muitas... Muito poucas dessas aqui no Brasil, mano. E é carnívoro, ele? Não! Acertou, miserável. Caraca, que bicho doido. Esse é uma cacatua preta. Caramba, que animal. Olha que top esse bicho, mano. Gente do céu. E a garra dele é afiada. Eu sinto que ele tá prendendo com firmeza no meu braço. Esse é um bicho top que você tá na mão, mano. Caramba. E o bico dele é diferente. A cauda dele é diferente. Esse bicho vem lá da Oceania, cara. Olha que top. Essa também. Essa aqui é uma moluca. Uma cacatua moluca. E esse aqui é uma cacatua negra. E se alimenta só de frutas também? Aqui se alimenta... É, castanhas, frutas. A gente dá também... A gente dá ração pra ela aqui, né? Todos eles comem... Menos os lores, que aí eles comem uma papa. Mas esses já comem um pelletizado. E uma média de idade que um bicho desse vive? 60, 70 anos. Caraca, ele vive igual um ser humano, então. Esse aqui minha filha vai herdar, provavelmente. E vai vender, né? Porque ela não gosta de bicho. É mesmo? Caraca. É tipo assim, é diferente de um cachorro que 15 anos vive a vida inteira. É um companheiro pra vida toda. Esse é um companheiro pra vida, efetivamente. Um cachorro que vive 15 anos. Isso que você falou. Exatamente. Ah, eu quero ter. É muito legal. Ah, é legal ter um bicho desse. É legal? É legal. Além de ser legal, digo, legalizado, né? Mas é um bicho que... Que é um bicho que você tem que pensar que você vai ter pro resto da sua vida, cara. Capaz ele viver mais do que você. Nesse caso, esse vai viver mais do que eu. Gente, que coisa. Esse tem quantos anos? Novo. Novinho? Todos os bichos aqui tem até uns 3 anos de idade só. Caraca. Aí, aí. Meu. Olha, você não podia comer deles fugirem, não? Não, não tem. Lindo, cara. Que foda, cara. Caraca, a cauda dele. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu acho legal que tá chovendo um pouquinho. E todos os bichos, eles gostam da água, né? Eles adoram. Eles adoram. Adoram água. Você tem medo, mano? Olha lá. Olha isso no microfone. Reinaldo, mano. Olha isso, olha isso. Ele morre. Dois. Não pede demissão, Thiago. Você me paga, Reinaldo. Nossa. Ai, tô sentindo. Ai, uma cosquinha. Eu não tenho muito medo, não. Mas o Thiago, sabe que ele fica com muito medo. Vai sim, velho. Rodolfo, vem cá, bebê. O Thiago não gosta de você. Tirou da orelha dele. O Thiago não gosta de você. Olha só, galera. Que coisa mais linda, mano. Que experiência incrível, cara. Esse aqui não é pra vocês, tá? Esse aqui não é pra vocês. Esse aqui é pra esses aqui, ó. Cada alimento pra um pássaro determinado. E a Selecta tem alimento pra todos. Esse aqui é pra papagaios, araras, cacatuas, etc. Você vai chegar pra ela balançando a cabeça. Assim, louca, louca, louca. Bem louca, bem louca. É, isso. Quero até ver o que a gente vai fazer. Louca, 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 louca. Louca, 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 louca. Louca, 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 louca. Louca, 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 louca. A gente não é doido, gente. Calma. Ela tá tímida hoje, né? Ela tá tímida, não tá? É porque eu acho que você é o dono. Não, ela reconhece o pai. Louca, 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 louca. Curtiu? Cara, que experiência. Legal. Eu acho que eu nunca, assim, é uma oportunidade de única estar aqui porque eu consigo ver, conheço que eu nunca viria em outro lugar, tá? Esse contato com a natureza, contato com animais assim. Esse aqui, cara, ele gostou de mim. Tá me beijando. Gostou de você. É verdade. Aqui. Por isso que eu perguntei se ele tinha pousado em você aí porque ele não é tão dado assim. Se eu colocar na minha cabeça ele vai? Será? Aqui. Foi, 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 foi. Caraca, gente. Ô, Richard. Pera aí, ele tá equilibrando. Agora ele tá equilibrando. Eu deixei ele um pouquinho mais pra frente. Aí, agora sim. Diz aqui tem um problema, né? Pode subir tua cabeça. Pode subir que ele vai subir no alto. Aí. Bom, o problema é que ele gostou de mim. Agora você perdeu. Esse vai ser meu em BH. Olha. Gente do céu, cara. E os cílios dele, né, cara? Parece uma maquiagem. Parece uma maquiagem. Lindo demais. Mano, obrigado mais uma vez. A gente tá fazendo uma série de vídeos aqui com o Analdinho aqui em casa. Um prazer ter você aqui. Cara, que honra. Top aqui. Que honra. Assim, gente, sério. As que me conhecem sabem que meu pai tem uma fazenda. Meu pai ama o contato com a natureza. Ama o contato com o animal. Então, assim, isso aqui que eu tô fazendo é uma parada aqui de coração. Tá sendo uma experiência insana, incrível. E, Richard, um dia eu quero trazer meu pai aqui. Como chama o seu pai? Enaldo também. Enaldinho e Enaldo. Enaldo, tá convidado vir aqui em casa. Se organizem. Minas Gerais é pertinho. Vocês são de Belo Horizonte ali, né? Belo Horizonte. Belo Horizonte pertinho. Faço questão que vocês venham conhecer aqui, tá? Em fevereiro, em janeiro, eu tô lá em Belo Horizonte. Você vai? Eu vou passar duas semanas ali na região gravando. Me fala quando você estiver em Belo Horizonte. Sabe onde eu quero te levar? Quero te levar pra um lugar top. Chamado... Você já viu um lobo guará de perto? Cara, me falaram que é onde sobe na igreja. Na igreja. Eu vou pra lá. Vou gravar lá. É top demais. Ai, que gostoso. Essa linguada. Quando você for em BH, eu vou te levar pra experimentar os negócios na loja do meu pai. Então, tá combinado. Por favor, traga seu pai pra cá. Tá bom? Deixa eu. Agora, sem tempo nem condições, vamos então encerrando o programa de hoje. Até o próximo domingo! Lá, 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 lá.